Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 10. Os valores de x no intervalo de 0 até 2π que satisfazem a equação 2 senx menos cosx igual a 1 são? Aí você tem os itens. A questão é bastante clara. Você tem aqui uma equação e você quer as soluções dela no intervalo de 0 até 2π. Vamos então partir para a sua resolução. Bom, x pertence ao intervalo de 0 até 2π e nós desejamos encontrar o seu valor tal que 2 senx menos cosx seja 1. Então a gente pode muito bem permutar, jogar o cos para lá e 1 para cá. Você vai ficar com 2 senx menos 1 igual ao cosx. Você pode escrever isso aqui. Essas duas formas são equivalentes. Então onde tiver cosx no universo, eu vou poder trocar por 2 senx menos 1. Claro, no universo dessa questão. Só que existe uma relaçãozinha que é fundamental. Relação trigonométrica fundamental exatamente. O sen² mais o cos² de qualquer ângulo é sempre 1. Então no lugar do cos eu decidi trocar aqui por 2 senx menos 1. Que essa é uma característica especial. Essa equação tem que ser satisfeita. Então eu posso trocar o cos por essa expressãozinha aqui. E o que eu ganho com isso? Eu ganho aqui uma nova equação onde a única incógnita é o senx. Eu posso pensar assim, dessa forma. Na verdade a incógnita é o x. Mas eu posso ver como se a única incógnita fosse o senx. Aí eu vou resolver. Muito bem. Depois de fazer a substituição do cosx aqui por essa expressão, ficamos com isso aqui ao quadrado. O quadrado do primeiro está aqui, menos duas vezes o primeiro pelo segundo está aqui, mais o quadrado do segundo. Como você tem um de um lado e do outro, esse 1 aqui é do início, porque o sen² mais o cos² é sempre 1. Então você pode muito bem cancelar, fica 0 do lado direito. E do lado esquerdo você pode juntar esse sen² com esses 4 sen² aqui para ter 5 sen². E ainda tem menos 4 sen igual a 0. Essa aqui você pode entender como é a equação do segundo grau em senx. Incompleta, falta o termo independente. Porém, você pode resolver sem utilizar o delta. Botando em evidência o senx fica muito mais prático. Então daqui que a gente colocou o senx em evidência, vem só 5 senx. E daqui, quando a gente colocou o senx em evidência, vem menos 4. E escrita assim, dessa forma fatorada, é ótimo. Porque a multiplicação só dá 0 quando pelo menos um dos seus fatores for 0. Então existe a possibilidade do senx ser 0 e a possibilidade dessa expressão aqui ser 0 e somente essas possibilidades. No caso do senx ser 0, você volta lá para o início. Se o seno for 0, então você vai ter 2 vezes 0 menos 1. Então vai ficar só menos 1 mesmo. Então no caso do senx ser 0, o cosseno de x é menos 1. O que vai indicar para a gente no intervalo de 0 até 2π que o x é π. Porque π corresponde a 180 graus, tem seno igual a 0 e cosseno igual a menos 1. Então essa é uma solução. A outra vai ser nessa ocasião aqui. Quando você pode passar o menos 4 para lá, vai mais 4, passa o 5 dividindo. Então o seno de x vai ser 4 quintos. Para descobrir o cosseno de x, você pode voltar lá no início, trocar o seno, que foi o que eu fiz bem aqui, por 4 quintos. Já que a gente descobriu que o seno de x deveria ser 4 quintos, a gente troca aqui. Então 2 vezes 4 quintos, que é esse mesmo 2 aqui. 2 vezes 4 quintos é 8 quintos. Menos 1. O 1 eu posso entender como 5 quintos. Eu gosto sempre dessa jogadinha de onde tem 1, eu imagino como sendo uma fração com o mesmo denominador daqui. Numerador e denominador igual a esse denominadorzinho aqui. Então eu imaginei como 5 quintos. 8 quintos menos 5 quintos, 3 quintos. Então o cosseno de x é igual a 3 quintos. Isso nos permite afirmar que x é o arco, cujo cosseno é 3 quintos. Aí alguém pergunta, professor, daqui você não poderia ter dito que x é o arco, cujo seno é 4 quintos? Poderia. Porém, é melhor trabalhar com o cosseno, já que a resposta foi dada em arco, cosseno. Então temos lá x igual a π ou x igual a arco, cujo cosseno é 3 quintos. Item A. x igual a π, o x é o arco, cujo cosseno é 3 quintos. Você tem aqui arco cujo seno é 3 quintos. Cuidado! Não é o seno, o seno é 4 quintos. O arco cujo cosseno é 3 quintos aqui é o nosso arco. Então a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, espero que a resolução tenha ficado clara para vocês. Como sempre, se você tiver dúvida a respeito da resolução que eu apresentei aqui, você pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo. Finalmente, deixe aquele joinha, adicione o vídeo aos seus favoritos e contribua com o crescimento desse canal. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!